O único pássaro que se atreve a atacar uma águia é o corvo. Ele pousa sobre as costas da águia e começa a bicar seu pescoço. A águia não luta, ela simplesmente voa alto, cada vez mais alto. Conforme o voo da águia vai ficando cada vez mais alto, o ar rarefeito faz com que o corvo tenha dificuldade de respirar. Então o corvo cai e a águia continua soberana. Moral da história. Não perca seu tempo com pessoas que não alcançam o mesmo nível de inteligência emocional que você tem. Continua como uma águia, voando cada vez mais alto.